Você voltou e eu nem vi Por me deixar ficar assim Não perco lembranças do que passou Viver a vida que me restou Cada dia num lugar Vou procurando me encontrar A procura acabou Só encontrei o que você deixou Alguém perdido não sei mais quem sou Não vou ter que aceitar Isso nunca mais será Não vou tentar Isso nunca mais será Se demorou Não percebi Já mudei tanto que nem senti Em alguns momentos não há nada a fazer Deixar o tempo nos fazer esquecer Se tente se valorizar Eu não queria te deixar Isso é passado e não existe mais É deprimente ter que olhar pra trás E ter momentos que não voltam mais Vou ter que aceitar Isso nunca mais será Não vou tentar Isso nunca mais será Ah, 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 ah Não vou tentar Isso nunca mais será Vou ter que aceitar Isso nunca mais será Não vou tentar, isso nunca mais será